Olha, a Ponte Preta foi multada em 10 mil reais por cantos homofóbicos da torcida no jogo contra o São Paulo no dia 10 de fevereiro. O julgamento aconteceu ontem na terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva e a defesa do clube explicou que poderiam haver punições ainda mais graves. Vamos conferir. Olá pessoal do Ligados no Esporte. Ontem o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol julgou o processo que envolvia a denúncia relacionada a cantos homofóbicos no jogo realizado entre Ponte Preta e São Paulo. O Tribunal entendeu pela aplicação da multa de 10 mil reais em su favor da Ponte Preta com base no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva o qual prevê a possibilidade da aplicação de multa de 100 até 100 mil reais bem como a perda de mando e perda de campo para aquele que praticar ato discriminatório seja ele de qualquer natureza. O que nós vemos é que na grande maioria das vezes essas decisões têm um caráter educativo porque o clube muitas vezes tem dificuldade de identificar quem que iniciou o canto de onde iniciou a referida ofensa e quem acaba sendo o responsável é o clube. A gente sabe que a Ponte Preta tem que ter diversas dificuldades e uma multa de 10 mil reais é penosa sim isso por um ato praticado de um torcedor. Então nós precisamos da conscientização do torcedor de que em referido ato ele é abominável em qualquer situação mas dentro do campo, dentro do estádio quem vai ser responsável é o clube e que ele pode ser prejudicado ainda muito mais o que impactaria diretamente na sua classificação ou na sua posição dentro de um campeonato. Bom, o departamento jurídico da Ponte Preta ele é representado pela Thalita Garcia que você viu aí e também pelo Guilherme Riguieto que foi quem defendeu a macaca neste caso.